Salve, meu nome é Elmo e seja bem-vindo ao canal Tech Elmo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como ver todas as músicas que você deu like pelo YouTube Music. Esse é um pedido do nosso inscrito Vito Augusto. Então muito obrigado Vito pelo pedido e vamos ao passo a passo. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o app do YouTube Music no seu celular e vamos vir aqui embaixo em biblioteca. Em seguida, playlist. E aqui a gente vai ter a opção gostei, playlist automática. E lá do YouTube Music automaticamente cria uma playlist com todas as músicas que você deu like. O interessante é que se você der like pelo YouTube normal, ela vai parar aqui também, tá? Se for música, vai parar tudo aqui. Então se você clicar aqui em gostei, vai ter todas as músicas que você deu like, elas vão estar aqui. E aqui você consegue reproduzir, reproduzir de forma aleatória ou até mesmo compartilhar essa playlist. Muito obrigado de coração por assistir o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.